e fala galera tudo na paz de deus aí graças a deus né hoje estamos dia 30 no meio de setembro estamos finalizando o mês com uma excelente oportunidade de negócio aqui na nossa loja esse é um stralis 440 2014 caminhão muito bonito de um único dono bem calçado de pneu caminhão dois pneus na frente pirelli praticamente novos polimento nos tanques os pneus bem calçadinho os paralaminha branco que já é uma identidade nossa aqui né a gente gosta de deixar caminhãozinho impecável né esse caminhão já passou por uma pré revisão tá já fizemos toda a parte de troca de óleos filtros esse caminhão foi necessário mexer nas unidades nós fizemos as unidades dele tá tudo prontinho pegar e trabalhar todo seladinho todo original não tem sinistro não tem leilão caminhão periciadinho tudo certinho pelos tudo no lugar tudo originalzinho tudo original por dentro o outro é original também esse caminhão quando chegou ele tinha os plásticos de originalidade você sabe que o Iveca ele vem com os plásticos ali eu tirei para fazer a higienização e olha aí o painel o painel dele bem certinho tudo no lugar está com 713 mil quilômetros aqui ainda vocês puderem perceber ainda tem plástico interclima ar-condicionado câmbio automático muito bonito esse caminhão esse caminhão nós estamos pedindo nele 190 mil reais ok e você pode pegar mais informações desse caminhão através do nosso site www.ricardocaminhõespuritiba.com.br você também pode nos seguir através do instagram www.ricardocaminhõespuritiba.com.br você também pode ser nosso amigo lá no facebook ricardocaminhões curitiba ou se lá você não conseguir sanar suas dúvidas você pode nos gritar aqui no zap from facebook.com.br jan.com.br e com o WhatsApp para tirar qualquer dúvida qualquer informação que você queira sugestão tudo certinho tá bom um grande abraço para você se você que está assistindo a esse vídeo. e também você pode se inscrever no nosso canal Seja bem-vindo, será um prazer Tê-lo aqui como amigo também Que Deus abençoe a todos Todos que assistem esse vídeo Que passaram por aqui Que Deus abençoe Grandemente a vida de cada um nesse dia, tá bom? E nos próximos também Deus abençoe a todos Tudo de bom